Lira que tanges para as grandes dores, da humanidade que se desespera, espalha pelo mundo a primavera, dá esperança nos peitos sofredores. As tuas melodias interiores descem das claridades de outra esfera, onde a alegria pura, alta e sincera, canta os hinos de eternos esplendores. Viajor da terra, aguça os teus ouvidos, descansa sobre a estrada os pés feridos e ouve os assentos ternos e profundos. Além que tanja os ventos, da eternidade de deslumbramentos, nos acordes de paz dos outros mundos.